e aqui senhores é uma xr200 certo transformada para crf ok para trilha crf-230 então o cliente quer que faça aqui um chicote simplificado é somente para dar partida para desligar a motocicleta certo para fazer o sistema de carga recarrega bateria certo somente para isso é o mínimo de fio possível então eu trouxe aqui ó umas fiações para a gente desmontar e fazer um chicote simplificado ok aqui o relógio ficador como nós assim está bom ou esse está bom colocando no canto depois fazer o teste quando na moto estiver em funcionamento certo aqui a bobina de ignição certo vai trazer uma chave de ignição vamos colocar aqui nessa fiação certo que aqui está um pouco ressecado vamos analisar se ele está bom ou não certo vamos desmontar esse chicote elétrico aqui que está aqui são dois chicotes elétricos aqui vamos desmontar e analisar a melhor forma possível para poder ficar o mais original possível certo e o seguinte o cliente não comprou um chicote elétrico novo porque porque mesmo chicote elétrico novo tínhamos que desmontar ele por completo poder tirar a fiação que não iria precisar como o fio laranja que é do pisco o fio preto depois chave que não ir não aqui não vai ser preciso poxa vai ficar somente daqui ó certo para o botão lá de partida o que vai ficar lá certo e para a iluminação aqui ó queremos colocar um botãozinho para desligar certo somente para isso então vai ser bem curto aqui o pós chave certo o outro pode falar e viria para cá para o sistema do relé é do piscar certo caso fosse colocar o chicote de modelo original certo e outros fios mais que não iria precisar como o fio verde com amarelo que é do stop certo que ele percorreria todo o chicote elétrico justamente que não irá precisar então aqui vai precisar somente alguns fios daqui ó que vai diretamente para o cdi que fica aqui certo o aterramento um fio positivo que sai do relé do relé de partida aqui ó vai direto para a chave de ignição certo um fio preto com um branco que vai lá para sair do cdi que vai lá para frente ou a gente vai colocar um botãozinho aqui liga e desliga ele certo um botão simples para desligar desculpe somente para desligar certo ou e o outro para chave de ignição é somente esse fio aí e o fio amarelo com vermelho que é da partida elétrica e o fio fio verde pode justamente fazer a desligar lá pela ignição pelo botão certo praticamente pouquíssimos fios e essa afiação que vai dar certo então vamos tirar toda a fita isolante aqui e fazer essa esse chicote é simplificado certo é onde você entendendo a cor do fio entendendo a função da cor daquele fio você vai fazer certo qualquer modificação ou mesmo reparação de um defeito elétrico exemplo esse fio amarelo aqui desse modelo do motor então ele sai daqui direto para o relógio identificador que fica aqui que é justamente essa peça certo então ele sai aqui do estator certo vai e vai para o conector do relé desculpa para o conector do do regulador o fio rosa sai daqui do estator e diretamente para o relógio ficador pronto nesse modelo é só esse somente isso certo o fio preto com vermelho sai daqui e vai diretamente para o conector do cdi pronto o fio azul com a lista amarela sai daqui do estator diretamente para o conector do cdi acabou somente isso certo você saber na função de cada fio já era certo o fio preto com o branco sai daqui e vai lá para a chave nessa bola desligar pronto ok uma dica sempre quando é feito uma pintura no quadro sempre tem que raspar aqui onde vai usar aterramento certo aqui ó aqui e aqui certo onde vai a bobina de ignição justamente onde fica o negativo do chicote elétrico certo vamos aqui para outro lado aqui ó na bateria colocar o positivo aqui ó que sai do relé colocar aqui mas que coloca só poder ficar não ficar solto que esse cabo aqui vai ser aqui ó ok vamos diminuir esse cabo colocar ele certinho aqui por trás vamos ver se dá certo o tamanho senão a gente vai cortar ele ele vem para cá e pintou certo aqui o motor tira o motor de partida fora certo e raspa aqui ó tanto aqui embaixo tanto no motor como no motor de partida certo um lado e do outro nos dois lados para poder justamente quando vem o cabo de aterramento que sai daqui para o negativo da bateria certo para o negativo da bateria certo para poder justamente da condução de corrente elétrica correta justamente aqui também para raspar tem que tirar essa tinta aqui para poder dar a condição negativa de corrente elétrica certo então começando aqui a reparação vamos desmontar aqui ó todo o chicote elétrico e ver se realmente esse chicote vai ser possível fazer a reparação com ele senão vamos ter que conseguir fios poder fazer essa esse chicote elétrico simplificado certo vamos lá começar a nossa reparação desse chicote elétrico então vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto